Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e curtir o vídeo antes de ir para o vídeo. Na próxima sessão, quando o hacker percebe que Eda não vai pagar, ela chega a Orhun. Orhun se pergunta quem está envolvido neste incidente. E começa a pesquisar, quando Eda lembra que a garota está com a única cópia do vídeo. Ela se arrepende e pensa em fazer o restante do pagamento para a garota. O hacker não quer ter problemas com a garota. Porque acha que avançou muito na sua própria guerra e que está perto da vitória. Mas nossa querida cobra Eda está errada. Orhun se pergunta quem está lidando com ele e Hira. A tia Ma encontrou o vídeo? Hira contou a tia sobre o vídeo? A Fifi? Por outro lado. Não está feliz com o retorno de Hira à mansão. Seus olhos estão sempre em Hira. Ele voltou ao seu antigo reinado e está trazendo isso para o nariz de todos. Ele não deixa ninguém falar com Hira. O coração de Narsa está muito partido. As palavras que ele ouviu infligiram grandes danos a ele. A confiança de Narsa? Cuja confiança em todos foi quebrada? Foi quebrada mais uma vez. Orhun não quer que Hira saia de casa e se mude para a casa de sua tia? Então ela costuma levá-la para sair. Promete resolver esses eventos. Arika tenta pressionar Merien. Merien está perturbada porque Arika a trata assim. Mas ele não diz nada abertamente. Merien? Kenan e Arika estão determinados a revelar o jogo de Arika antes de se casarem. Vuzlat e Hira se encontram. Mas tem mais tempo para saber que são irmãos. Hoje chegamos ao final do nosso vídeo. Vejo você em outros capítulos. Não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever. Adeus.